E aí, eu tô muito preocupada. Gente, o seu Catnap tá transformando em alguma coisa, gente. Cuidado! Ih, meu Deus! Galera, seguinte, acabei de chegar aqui na cozinha pra comer uma coisa. E olha só o que eu tô ouvindo ali. Tá o Catnap e o Sonic X. Os dois estão preparando alguma poção. Isso, porra, sangue de cabra. Dedinho, hoje nós pegaremos aqueles... Coração, coração, sim, coloca coração. Vai, hoje a poção tem que dar certo. Que hoje nós temos que pegar aquela galera do Sonic. Sim, sim. Sim, sim. Rubi pra fazer tudo funcionar. Mais um bocadinho disso. Meu Deus, eu preciso contar isso pra todo mundo. Gente, gente, vocês não sabem o que eu acabei de ver ali na cozinha. O que que tá acontecendo? Ai, gente, eu tô desesperado. O que é, viu? Os vilões novamente invadiram a nossa casa. Como sempre, a gente não tem um dia de paz. Vilões? Na cozinha? São dois. Dois? O quê? Eles se uniram. É demais. Eles se uniram contra a gente. São dois. É o Sonic X e o Catnap. Eles se uniram e eles estão criando uma poção. Vem cá, vem ver, vem. Eles estão bem aqui, ó. Ó. Tá vindo? Eles estão balando alguma coisa no caldeirão. Mas eu pensei que a gente ia pra cocina comer e eles estão preparando coisas. Está pronto? A poção tá bem ali. Beba, Catnap. Beba. Já sei. Ô, Igor. Tenta você empurrar o de baixo até chegar ao outro lado. Você não precisa ver você. Vai, Juca, chumar. Beba, beba, beba. Vai, os dois. Vai, você primeiro. Ali embaixo. Isso, vocês são distraídos. Eles não vão ver nada. Aí tem que descobrir qual é o plano deles. Primeiro, vai. Vai, vai, vai. Isso. Isso, tira a cadeia. Se esconda, se esconda. O que tá acontecendo? Ele deu alguma poção pro Catnap. Epa, e agora? O que ele deu pro Catnap? Ai, eu tô muito preocupada. Gente, o seu Catnap tá se transformando em alguma coisa, gente. Cuidado. Meu Deus. Eita, eita. Olha o que aconteceu. Agora, você é um empiro. Me curta todos eles e transformam em um empiro. Se esconde debaixo da mesa ali, Pomini. Vai, vai. Isso aí debaixo ou detrás do chroma aqui. Eu não sei. Escondo em algum lugar. Eu vou me escondendo em outro. Fica aí. Cuidado, Pomini. Eu vou tentar chamar reforços aqui. Fica aí alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Gente do céu. Ai, eles saíram daqui. Que iguígo. Ai, vem cá. Vem. Ai, ele tá subindo. Olha. Gente do céu. Foi isso que eles usaram, então, pra poder fazer a poção. E agora, Cidio? Eca, que nojo. Olha isso. O que é isso aqui? Ai, ela suspinou aqui. Tem alguma coisa aqui dentro. Olha só, pessoal. Isso aqui tá mudando de cor também. Eu não sei o que é isso. Será que isso tá quente? Deixa eu ver. Ai, gente do céu. Eu vou ter que ter cuidado. Tá fumaçando muito. Tá vermelho. Eles usaram sangue. O que? Tem até sangue, gente. Olha isso. Tem sangue. Tem poção azul. Tem o rosa. Coração. Sangue. Dedo. Meu Deus do céu. Quanta coisa. O colar. A poção rosa, gente do céu. Gente, eu não bebo. Meu Deus. Gente, toma cuidado, gente. Meu Deus, eu esqueci da pome, menino. A pome, vamos lá, Cidio. Ela tava escondendo debaixo da mesa. Também está lá. Gente do céu, eu esqueci dela. Será que eles pegaram ela? Será? Cuidado, cuidado, gente. Cadê a pome? Ela não tá aqui. Pome? Pome? O que será que aconteceu com a pome? Diz que ela tava aqui? Ai, Jesus do céu. Eu não tô aqui. Deixa eu ver onde será que tá a pome. Dog Day, Dog Day, Dog Day. Vem cá. O Sonic X tá bem ali, oi. Vai lá, vai lutar com ele. E tenta descobrir onde foi que ele escondeu a pome. Vai, me dá. Isso, vai. Gente do céu, olha isso. Os dois, gente. Ninguém viu essa luta. Os dois estão lutando ali. Para, que luta? Que luta épica? O Sonic X e o Dog Day, meu Deus. Cuidado, gente. Foi embora, foi embora. Foi embora. Ai, o Dog Day, deixa ele pra lá. Ele disse pra onde que tava a pome? Pra onde? Gente do céu. Não, o bicho tá parecendo gripado. Ele tá... Custipado, custipado. Gente do céu. Custipado. Coitado dele, pra ele ver se eu tô com a voz da Ravena. Não, parece aquele do Harry Potter, aquele vilão. Meu Deus, coitado do Dog Day. Dog Day, você tá bem, Dog Day? Vou ter que dar um inspectorante pro bichinho. O Hugo, será que eles aplicaram alguma coisa no Dog Day? Hã? Foi porque teve o filho aí, pô. Gente do céu. E seu filho aqui? Sai pela boca de criança, foi teto, sai. Coitado dele. Vamos lá. Vamos falar dele. Ah, pô, menino. Eu lembro, ela tem a esconda debaixo da mesa. Eu tenho a pedidora pra esconda debaixo da mesa. Foi sim. Ela tá... Cerca ela tá no quarto. Vamos lá. Temos que achá-la, gente. Meu Deus do céu. Mas que cena é essa, Cisio? Ele tá chupando todo o sangue dela. Vai, ajuda, gente. Vai. Ele virou um morcego. O cara virou um morcego. Vai, Igor, ajuda. O Igor. Igor. Meu Deus do céu, gente do céu. Eu já pego a minha arma bem na hora que ele foi embora. Ainda bem. Toma, aqui tem água benta dessa arma. Tem água benta aqui? Isso. Mas é água benta. É pra dar nela? Não, era pra tirar nele. No catnap. Você fica até pálida. Olha, branca não. Meu Deus do céu. Branca de neve. Só faltou cento anônios. Coitada da pome, gente do céu. Gente, e agora? Tá nevica agora. Tem que dar alguma coisa pra comer, menino. Dê feijão, dê alguma coisa pra ver se sua mulher volta. O que é que faz, Cico? O quê? Digo do céu. Deu sorvete, pô. Não. Pega um hambúrguer pra ele. Bolsa de sangue, cadê aquele sangue? Sangue? Isso, ela precisa... É vampira, cadê esse? Não, aquele pegou todo o sangue dela, ela precisa de sangue. Vou por o sangue. Tenta na cozinha, vem zozando, vai. Corre, vamos. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, os vilões. Cuidado. Pega, Igor. Pera aqui, quando o velão ainda tá. Aqui, ponto. Volta, se desvota, volta lá. Pronto. Volta lá. Toma, vai. Vai ver sangue pra ela. Vai. Vem sangue pra ela. Vem sangue pra ela. Ô, Igor, mas será que esse sangue vai ser compatível? Não sei, você tem que testar. Ô, Igor, vai que esse sangue seja de, sei lá, de algum monstro, alguma coisa, Igor. A pombina vai virar o... Vai com a chubaca aqui dela, vai. Vai, vai você, vai. Ingo do céu. Vai. Ô, Igor. Coitada, Igor. Vai, vamos você encher ela de sangue agora. Meu Deus. Igor, coitada, dá fome. Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá emocionada, vamos ver. Ela vai ficar tudo bem. Gente do céu. Tá até a bronca anêmica, bichinha. Ai, voltou a vida. Ela tá fraca. Ela tá fraca ainda, Sino. Gente do céu, galera. Então é isso aí. Deixa o like. Matinho, o like. Inscreve no canal. A gente vai ver se tem alguma solução aqui pra levantar o normal. Coitada, foi mordida pelo monsego ali. Até o próximo vídeo, gente. Falou. Ai, mais um dia cansado. O que vocês estão fazendo aí? Ciso, olha só isso aqui, Ciso. A gente chegou aqui em casa e tem essa bagunça aqui. Bagunça? E bota bagunça nisso. A gente não sabe o que foi que fez isso. Meu Deus, quantos itens esquisitos tem aqui. Quem que fez isso? Quem que bagunçou a nossa casa toda dela? E com certeza tem caído vilão, né? Tem, olha, tem até porções aqui. E cuidado, gente. Não beba essas porções. É perigoso. Claro que eu não vou beber uma coisa dessas. Olha, tem roxo, tem azul. Cada uma dessas deve fazer um efeito, eu acho. Olha. Gente, tenham cuidado. Mas olha, o que que é isso? O osso, mão. Meu Deus, só será que tem mais alguma coisa aqui. Olha, eu tô vendo vestígios aqui. Alguém sentou uma olhada aqui. A pessoa que fez estava molhada ainda. Não, Eiga, foi o Igor que mijou ali há pouco. Ah, tá. Aí, goia do gado mijar não. O Igor falou que estava com a bexiga muito presa. Gente do céu, olha isso. Quantos comeram também, jogaram aqui no chão hambúrguer. Não, isso daqui é relaxação. Olha isso, sui. É ketchup. Ai, ai, não me assusta desse jeito. Hambúrguer. É exceção. Ah, meu Deus. Do céu. Até caiu, menina. Gente do céu, tropeçando esse osso aqui no chão gigante. Quem será que fez isso tudo aqui? Para escutar esse barulho, a campainha. Eu ouvi o barulho de campainha. Tá vindo dali, dali, dali. Quem será que é isso? É um vilão. Se escondam, se escondam. Todo mundo se esconde. O que? Se esconde, Sonic. Ah, não é vilão. Meu sabor, isso. É a Pony. É a Pony. Gente do céu. O que a Pony tá fazendo aqui? Faz um tempo que ela não aparece, não é? Gente, a... Vocês sentiram minha falta. E ela tá muito mais bonita do que a daquela primeira vez que ela apareceu, né? Ai, muito obrigada. Você lembra, Sônia, quando ela apareceu a primeira vez? Pois era. Aí era a Pony da Deep Webber. Isso, acho que era malvada, né? Era malvada. É que a invocação foi mal feita. Agora ela tá certa. Finalmente, a Pony encarnou o seu certinho aqui. A roupa dela tá perfeita. Olha só. Vocês estavam com saudade de mim? Sim. Sim, estavam com você, mas não da sua irmã malvada. Que tem uma irmã malvada sua. É, tem. É, tem. É, tem. É, tem. É, tem. Você chegou uma boa hora. Olha, você tá vendo isso aqui no chão. O Igor, não sei se foi uma boa hora ou uma péssima hora, na verdade. É, uma boa hora, mas ela ajuda, né? O que que se passa aqui? O que que tá acontecendo? O que é isso? Então, a gente tá tentando descobrir se é algum vilão e talvez que vilão que fez essa bagunça disso aqui. Porque, ou seja, eu tô precisando melhorar a segurança da sua casa, eu vou te falar. Esses vilões ficam entrando e saindo. Que isso? É, nem os que você veio pra cá, só tem vilão vindo pra cá. É, você atrai os vilões. Todo mundo quer capturar você. Eu não tenho culpa se eu sou famoso. Olha, cuidado, muita calma, gente, aí. Pelo amor de Deus. Nossa, mas que bagunça. É, tá muito bagunçado. Ei, espera. Tudo isso. Que isso? Ai, nem me falem. Nem me falem. Não sei de onde veio esse tudo. Olha. Tem várias coisas, gente. Muito cuidado, porque tem muitas coisas aqui perigosas, né? Você tem alguma coisa que não ouviu ainda? Escutaram, escutaram esse barulho? Será? Quer mais alguém chegando? Deve ser mais alguém chegando. Vamos ver quem que é. Vamos ver quem é. Vamos lá. Escutando esse barulho, quem será que é que tá chegando? Cuidado, pode ficar com visão. Se esconda, se esconda. Vamos lá, vamos ouvir o que é. Vamos ouvir o que é. Ai, escondo. Ai, 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 ai. Quem será que é? Olá, é o James. Ah, é você. E aí, galera? E aí, gente? 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 Olha só, o James. Gente. Oi, Rafael. Tudo beleza? Tudo ótimo. Quer dizer, isso aí. Tudo ótimo. Ai, goleiro. Isso aí. Como é que anda a vida por aí? É, vai a banda. A gente tem que caminhar, né? Ai, que legal. Que bom. Ah, eu tô doida. Você também desapareceu. Eu? Você que desapareceu. Sim, senhor. E aí, pelo menos os dois não andam se vendo muito por aí. Os dois estão subindo. É, filofônico, né? Exatamente. Mas assim, agora nós temos que tentar descobrir se temos algum vilão. Porque olha só a bagunça que andou fazendo por aqui. E aí, você chegou na boa hora. Eu preciso de ajuda pra tentar ver o que eu vou fazer. Que é o Valdebo? Tá na boa hora. Eu não sei. O que será que tá acontecendo? E não sabemos o que aconteceu. Tem uns negócios, um moço aqui. Olha isso, olha isso. Nossa, tá dando. Ainda não tá mais segura, né? Mas eu acho que tem um vilão solto por aí. Vamos lá. Será que ele vai lá? Vamos entrar naquela partezinha. Pode ser que tenha algum vilão lá. Será que tem? Vamos lá. Vamos ver, gente. Muito cuidado. Cuidado. Olha isso, que bagunça. Mas aqui eu acho que é uma bagunça que o Igor andou fazendo, não é? Gente, será que tem mais alguma coisa aqui? É, Igor acorda bagunçado. Temos que procurar alguma coisa aqui, alguma pista que algum vilão teve por aqui. Císio, Císio, Císio. Foi, foi. E olha. Eu não acredito na máscara do Sonic. Foi. Então foi ele. Ele teve por aqui, ele que fez essa bagunça. Ele deixou a prova do crime. Pois é, ele é muito, mas isso é muito bagunceiro, né? É a cara dele, ele é muito atrapalhado. 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 Mas o que será que ele fez? Porque nós também, o que que me dá com ele? Que a cara dele fazer porções e tomou mais. Gente, só sei que deu uma sede agora, não foi? Gente, eu não sei, eu tô com tanta sede. Eu tô com fome. Eu ia comer um quebabe, um hambúrguer, uma batata frita. Meu Deus, muita coisa. O que é que a pome tá fazendo? Não, pome! Não! Isso não é nosso, isso é desiluí! Ela bebeu, putz. Sai de perto. Ninguém olha pra ela. Ninguém olha pra ela. Cuidado, gente. Cuidado. O que que ela tá olhando pra mim? Vem, Jax, pra cá. Jax, vem, Igor. O que que ela tá olhando? O que que essa menina tá tomando? Vão se cá observando. O que que essa menina tá tomando? Chilinos, por que que vocês foram embora? Ai, Sonic. Olha isso. Gente, como você é um azulão tão lindo. Ai, eu sou mesmo, eu sou mesmo. Ai, Sonic. Olha a sua cabeça, Sonic. Ai, eu sou a cabeça, eu sei. Sonic, olha as suas mãozinhas pra mim. Ah, ela se apaixonou por ele. Ai, Sonic, eu te amo, Sonic. Gente, gente, olha isso. Ela me ama. Tchau, Sonic. Meu Deus, vocês viram isso? Eu vi isso, e parece que alguém não tá gostando de ver isso, não. O Jax tá furioso. É, ele tá com ciúmes, hein? Ai, gente, ele tá com muito ciúmes. Gente, se rolar uma briga. Jax, cuidado, se segura, Jax. Não é pra bater no Sonic. É, só que ele gosta dele. Você sabe que não foi culpa do Sonic. Ela bebeu aquela poção e ainda ficou apaixonada. Meu Deus, ele disse que não quer essa... Eu achei que tá um pouco dentro que já acontecem essas coisas. É. Ai, meu Deus. Calma, Jax, calma. Segura ele, Igor. Não, calma. Você não vai não, você não vai não, né? Segura. Cuidado, Igor. Cuidado, Igor, cuidado. Calma, Jax, não, não. Calma, gente. Gente, eu não sei. Gente, ele foi. Gente, ele foi. Por que você tá fazendo esse problema? Eu não tô fazendo nada. Você sabe muito bem que ela veio com ela? Você tá rindo desse jeito por quê? Gente, eu juro, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não parei com isso. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não façam isso. Gente, eu não sei. Não, gente. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? A culpa é sua. A pome não voltou normal. Você não sabe o que aconteceu? Não, não. Eu não sei de nada. O que foi que aconteceu? É, meu Deus. Você viu uma brava, avó? Calma, Jax. Ela já voltou normal. O que aconteceu? Eu não sei. O que aconteceu? Eu não lembro de nada. Você tinha bebido a poção ali? Ficou apaixonada por ele? E ele ficou curioso e acabou brigando com o Sonic. Isso é coisa do vilão. Isso, do Sonic.net. E não tome nada que tiver aí, porque é tudo vilão. Ah, então era tudo mentira. É, claro que é. Você não viu nada. Ah, tá, tá. O que? Deve ser safado, senão você já tem a Amy. Eu acho que ele tava gostando, viu? É, eu vou contar pra Amy. Eu vou contar tudo pra Amy. Não conta nada pra Amy, senão depois ela pega aquele porrete. Ai, meu Deus. Então, galera, é isso aí. Deixa o like, comenta de mil likes, se inscreve no canal. E aí, galera, tudo beleza? Aqui fala é o Igor. E galera, é o seguinte... Oi, o que tá acontecendo? Que briga é essa? Eu ia mostrar esse negócio aqui que chegou, mas... E aí, o que você tá conversando aí alto? Eu tô gravando um vídeo pra mostrar um negócio que chegou em casa. É, por causa que quando tá chegando o Natal, ela tava pensando no prazer de Chapomini, que ela vai gostar muito. E eu comprei um chapéu do seu pai noel pra ela poder passar o Natal. Chap... É mesmo, ela adora gorros, é verdade. Não serve pra nada ter gorros, já ouviu. Dois chocolates. Todo mundo adora ganhar chocolate no Natal, é verdade. Maldimento que odeio. Mas você sabe que depois que o cara comece chocolate, vai virar bosta, não vai servir de nada. Eca! Já o chapéu, não, ela vai poder usar todo o Natal que ela quiser. E ela tem já um chapéu assim também. Mas até ela cagar, ela vai lembrar. Quando cagar, ela vai lembrar. Com certeza que ela vai gostar mais do pom. Galera, deixa eu comentar qual vocês acham que é o melhor presente aí. Chocolate. Mas que suada é essa? Hã? Vamos lá ver. É pom, será? Teu amor? Que estúdio é esse teu amor? Como assim? Pô, menino. Pô, menino. Pô, menino. O que aconteceu? Pô, menino. Você tá bem? Tá bem, tira a mão dela. É tu, mão dela. É tu, menino. Pô, menino. Mas o que tá acontecendo? O que foi que você tá gritando? Pô, menino. O que que é isso? Pô, menino, calma, 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 tá tudo certo? Você vai me parir? Será que é onde que vai nascer o filho da pô, menino? E quem vai ser o pai? Eu. Sou eu, pai. Sou eu, pai. Eu não, ei, eu não. É o Ivo. Não, eu não. Não sou pai, não. É o Ivo. Pô, você tem que decidir quem que vai ser o pai desse bebê, pô, menino. Eu. É. Eu. 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 Meu Deus. Só quando esse bebê nascer que a gente vai saber quem que é o pai. É, como mais parece. E se ele pareceu com ela? É, aí eu tenho que fazer o teste de DNA no ratinho. Vai nascer? Vai nascer ou não, menino? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu acho que você seria gases preso, não sei. É, pode ser bosta, vai, pode ser preso. Como tá chegando no final. Olha o presente que eu trouxe pra vocês. É pareceu com o seu, ó. Você quer ficar com o Papai Noel. Pode ir esse seu aqui, que já tá fedorendo. Feio. Não tá esse aqui. Feio, feio. Feio, feio. Galera, deixa aí que vocês comentarem o que vocês acharam. Eu achei que ficou bonito, hein? Eu não botei. Eu achei que ficou bonito. É, combinou até com a roupa dela, que é vermelha. É, velho, mormelha. Agora, pra satisfazer os desejos de uma grávida, eu trouxe chocolate. Eee, você gostou? Só uma coisa, esse chocolate é meio familiar. Como é familiar? Parece o meu chocolate. Não, até eu não é dela, porque eu dei pra ela. Você pegou esse chocolate na onde? É, eu comprei. Foi com o meu dinheiro. Você comprou que o chocolate é igual o meu. Vou dar pra ela também. Ok, ok, ó. Ok. Você gostou do presente? Qual que você mais gostou? Chocolate. Não comprou esse chocolate, você pegou o bom e o chocolate. Ninguém é que tem pra comprar chocolate. Qual que você mais gostou? Chocolate, ela tá comendo chocolate. Chocolate? É até difícil, eu colo, ela é carinho. Não, mas depois que você comer chocolate, ela vira bosta. É gorro, depois ela vai ficar usando o que eu sei. Ela tá nem aí, ela tá comendo só. Ela quer os dois. Ela vai cagar aqui dentro, ó. Ah! Que é isso? Ela vai cagar com o cocô dentro do gorro. Que chocolate que ela vai fazer com o cocô, mas ela vai usar pra alguma coisa, gente. É verdade. O chocolate que ela vai usar com o mundo é muito melhor. É muito mais do que tudo. Mas muitas vezes você não come muito chocolate, depois sua barriga vai ficar doendo. Já tá os tipos ajudando a barriga. E você come esses chocolates aí, capaz de ficar doendo a barriga. Já passa na validade, ninguém sabe. Deita aí um pouco, que eu vou tentar comprar mais alguma coisa pra você. Porque sabe quem que ela vai gostar agora do próximo presente? É do meu, sempre do meu. Gente, vamos sair agora pra comprar outro presente pra ela, que vocês vão dizer qual é o melhor presente. Não, vai. Vamos lá, vamos lá. De novo. Vamos lá. O que será que você vai ganhar dessa vez, hein? Vamos descobrir. Ai, qual será que eles vão lhe dar de presente, hein? Você já ganhou muitas coisas, né? Quer dizer, muito chocolate. Porque eles, isso eu ganho só um, esse negócio. Olha, me come, me come. Ah, chegaram já? Defeito, cheio. Tão rápido. O que vocês compraram? Comprou um presente horrível, eu tenho certeza que ela vai odiar. Vamos ver. O meu presente é muito bonito. É? E eu escolhi porque ele te representa. É porque é uma princesa. Ah, que bonito, que romântico. Olha. Que fofo. Isso não representa nada a ele. Ficou linda, ficou linda. Não, você é um sapo. Não, eu não. Ah, eu sou muito sapo. É uma palhaça. Mas é uma palhaça bem perna. Ela vai fazer corpo, você vai botar no cabelo dela. Que linda. E não vai sair mais. Essa é caindo aí. Tá quebrando meu presente. Tenho certeza que ela vai gostar. É de uma outra coisa. Ah, que outra coisa. Hum, que será, hein? Tcharam. O quê? O fim deles. O fim. Você anda muito estressada. Não, cara, como ela tá grávida. Tá grávida, verdade. Agora eu tô muito estressada por causa do filho. Verdade, verdade. O que é? Opa! Eu acho que essa foi a que ela mais gostou, hein? A última vez foi o chocolate. E agora... Cada um tá com ponto, hein? Tô vendo que cada um tá com ponto. É verdade. Agora é pra valer. Vamos pegar logo o terceiro presente. Oi, você tá ganhando muito presente hoje, hein? Hoje é o seu melhor dia, hein? Olha, um fruto de spinner, uma tiara, um chocolate, um gol. É verdade, é verdade. Muitos presentes bacanas e bons, hein? Qual vai ser o terceiro presente que eles vão dar pra você? Vamos esperar, né? Ai, eu tô escutando barulho. Será que eles estão voltando? Vamos ver. Já votaram? Já votamos. Ah, quero saber qual é o próximo presente. É verdade. Porque é melhor mostrar o meu, então. É garantido mesmo. Tenho certeza que ela vai gostar muito. Vou dar uma dica, vamos ver se ela acerta. É. Esse presente é de comer. Eba! Achei que é chocolate novo? Porque como ela tá comendo chocolate no primeiro evento, eu já vi que ela não ficou de comer, então eu trouxe outra coisa doce pra ela. Hum! Aquela copia, ó. Não, não sei. Não é chocolate, é uma coisa bem melhor, maior, grande, que você vai conseguir morder de toda. O quê? Morder de toda, mas... O que é isso? Ou pode chupar também. Chupar? Então é um pirulito, um chiclete, uma bala? Eu não tô gostando dessa história, não. É sério. Por causa que é um pirulito! Ah! Mas tem um pirulito? É, por causa que não tem uma pirulita, porque ela não tem um pirulito. É? Ah, então eu vou quebrar aqui, meu. Esse aqui é aquele que tem gosto de bota. Ah! Gostoso! Vê, você gosta de pirulito? Você gosta de pirulito? Todo sabor. Tá parecendo a chiquinha você, sabia? Ah, com esse cabelo. O meu é muito melhor. Por quê? Essa é a melhor. Porque o meu, como a gente sabe, ela tá sem fala. Né? É, verdade, verdade. E esse, ela vai conseguir ser representada por esse, porque, olha o que que é. O que? Olha as carinhas diferentes. E quando ela estiver brava, quando ela estiver normal... Mostra, mostra, quero ver. Quando ela estiver apaixonada por mim, e ela pode usar para enfeite. Que lindo! É, foi bem criativo esse presente, hein? Foi muito bom. Horrível! Foi muito bom. O que você gostou mais do cobre? Não, tô apaixonada. É, ela tá apaixonada! Ele ganhou! Três presentes! Três, não dois, né? Dois presentes que ela adorou dele. Ótimo, ótimo. Pode dar para comer outro chocolate. Ó, boa chocolate dela, a cara dela. Não acredito, vocês terminaram juntos. É que você vai gostar mais do presente, né? Muito bom. E agora, vamos fazer o quê? O que vocês acham? Agora, não sei. Agora eu vou brincar junto com a Côme. Com os... Novos brinquedinhos que ela ganhou. E o Pelican... Ah, que bom. Agora ela vai brincar com tudo que ela ganhou, não é? Sim, principalmente com esse que tá muito bonito. É verdade. O que f... Císio? Você é voltado, ficou fogo que eu perdi. O que que você vai fazer? Císio? Ok! Tô brigando por você! Eles estão brigando! Ok! Não! Calma, galera! Calma! Não pode se criar pânico! Não se briga por mulher! Ai! Não pode! Segura, segura! Segura aí por você, Pôme! Segura! Eita, barra... Eita, tá batendo dentro! Tami! Tami! Tô batendo nos dois pra parar! Meu Deus, galera! Cadê os... Vão embora, vocês! Vão embora! Vão embora vocês! Vão embora os dois! Vão embora os dois! Só brincar pra lá! Vão embora! Meu Deus! O que que aconteceu? Os homens estão ficando loucos e eu brincando por vocês! Meu Deus! São os dois dois, não é mesmo? Galera! Deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E... Meu Deus! Deixa eles lá! Agora vamos brincar com o que você ganhou, né? Pelo menos tem algum que eu preciso brincar de se distrair com esses homens doido aí! É... Vamos lá! Galera, a gente tá muito preocupado porque já faz uns 10 minutos que a gente tá esperando a Pombini, ela desapareceu, eu não sei onde é que a gente tá a Pombini e eu não tenho noção nenhuma aonde fica ela preparar. Será que algum vilão pegou ela, Jax? Eu acho que sim, a minha Pombinizinha, tadinha, ela deve estar tão assustada com muito medo, não é? É isso mesmo, e por isso que nós estamos preparados pra qualquer coisa! Então vamos ao resgate da Pombini, o que vocês acham? Temos que descobrir qual foi o vilão que a capturou, isso é, se foi algum vilão, né? Eu acho que foi algum. Ou se ela foi sair pra fazer algum tipo. Tem quantos vilão? Tem o Sonic... Ah, infinitos, não cabe nem nos dedos, tem vários, vários. Tem muitos vilões. Vamos lá, vamos procurar pistas, a Pombini deve estar por aqui em algum lugar que ela desapareceu. Hum, tem um... Ah, tá aí, missão, o que é que tá escrito? Ah, tá escrito alguma palavra bem esquisita, porque vocês não entendem. O que eu peguei? Eu peguei. E descreviu o nome dela errado, que não tem esse não, que foi o burro. Meu Deus, o irmão é um analfabeto. Vocês nunca vão ver ela, gente do céu. Qual o vilão é? Por que você escreve direito? Ah, cadê ela? A gente... Eu sabia que era algum vilão que fez isso. Não sei como eu descobri que ele escreveu. Vila a Letra, mas... A Letra vai saber, amor. 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 O chapéuzinho dela. Como eu perdi o chapéu? Ela nunca perde o chapéu. Como assim? Eu vi alguma coisa rápido ali passando por aquela porta. Oh, meu Deus. Será que foi lá pra ele? Era azul, era muito veloz. Será que é o Sonic? O Sonic malvado que raptou ela. Vamos lá. Acho que ele deve ter levado ela pra garagem. Vamos atrás dela, não vai se agatar a Pominem. Vamos. Galera, ele já chegou aqui na garagem. Temos que procurar a Pominem agora o mais rápido possível. Temos que ir em busca de pistas. Isso. E pra onde temos que começar? Eu não sei. O que será que... Sonic X! Ele tá parado bem ali, gente. Vocês viram isso? Eu vi! Ele sumiu já. Desapareceu. Era ele mesmo. Ele que pegou a Pominem. O que eu dei pra ela? Meu Deus. Eu não acredito. Achamos já uma pista. Então ela tá por aqui. Temos que seguir então todas as pistas pra poder encontrar. Uma pista. Mas isso aqui não é da Pominem, não é? Olha, isso aqui não. É um osso. Isso eu acho que é do Sonic malvado. Não tem um osso ainda. E um osso ainda. Ah, gente. Tô sendo. Falando em osso, achei mais osso. O que osso? Mas isso aqui é uma mão. Parece a mãozinha da Pominem. Eu não acredito nisso. Parece mesmo. Parece. Caramba, eu tô sem acreditar nisso, gente. Não torce que não seja dela, né, galera? Não vai ser, não vai ser. Não pode ser. Ah, não. A gente tem que achar a Pominem. Ela deve estar viva ainda. Não podemos perder nossas esperanças. O que será que aconteceu com a Pominem? Pominem. Gente, será que a trancada dentro deu conta daquelas portas? Sonic Action de novo. O que? Ele tá bem a... Peraí. Subiu. Ah, não. Próxima vez você vai sair do meu. Olha ali outra pista. Ah, não. É uma meia da Pominem. Ah, não. Uma meia? Isso. Ah, não. Vamos continuar procurando que eu tenho certeza que a gente vai encontrar a Pominem. Ela deve estar por aqui em algum lugar. Pominem. 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 Galera, se vocês verem qualquer pista, comenta aí. Que a gente tem que encontrar a Pominem. Ela deve estar por aqui em algum lugar. Pominem está por aqui. Pominem. 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 Isso aqui é a roupa dela. Rasgaram. Meu Deus do céu. O que fizeram com ela? Todo esse barulho. Vocês estão ficando com medo? Eu também. Será que é o Sonic X? Eu ouvi boazes que já morreram várias pessoas aqui nessa garagem. Falta os fantasmas dessas pessoas que estão por aqui. O que? O que é isso? Eu também estou com muito medo. Vamos continuar seguindo que a gente vai encontrar a Pominem. 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 Já faz cinco minutos que ele tá aqui procurando a fome, né? E o pior que tem o sonho que é estar por aqui em algum lugar. Eu vou. Passa ele por lá. Cuidado. Onde será que tá a fome? Ele tá bem ali paradinho. Olha isso. Gente do céu. Ele tá bem feita aquela porta ali, ó. Vai, vai, vai. Vai só pra coluna aí. Fica na coluna, observando ele de pertinho. Isso, o que será que ele tá querendo? Vem com a fome aqui. E ele tá lá. Ele tá bem em frente à porta, o Sonic X. A gente tá chegando perto dele. Ele tá de costa. Ou de lado, não sei direito, porque é a posição dele. Ele tá bem em frente à porta. Meu Deus, cuidado, Igor. Igor, cuidado que é muito perigoso. Meu Deus do céu, ele secafou. Desapareceu, ele correu bem rápido. Não acredito nisso. Vamos continuar procurando a Pomni. Ela não deve estar tão longe, gente. Vamos lá, Pomni. Ô, Pomni. Gente do céu, cuidado, Igor. Ô, Pomni. Onde será que tá ela, Pomni? Eu tô com medo. Será que estamos se aproximando do esconderijo dela? Isso, o quê? Eu acho que estamos no caminho certo. Deixa eu ver. É o boneco do Sonic X já deve ter deixado cair. Com certeza foi ele, gente. Estamos no caminho certo. Já encontramos vários itens. Olha só isso, quantos itens que a gente já encontrou no caminho. Olha, muita coisa. Tem vários. Tem quase certeza que é a Pomni. Sério? Sim. A Pomni? Tá vendo o elevador? Ai, que susto. Eu vi um bicho ferrado no espelho. É você mesmo. Não. Você tá se vendo. Não, é você, Igor. Você tá se vendo, meu irmão. Gente do céu, o Vigo paga me dá susto. Tem que segurar esse elevador. Gente, agora eu tô vendo um lindo ali no espelho, surreal. Olha isso. É pelo amor de Deus. Peraí, eu vou... Não, pelo amor de Deus. Eu tenho que pegar meu cabelo pra resgatar a Pomni. Sabe que eu sou apaixonado pela Pomni. Então eu tenho que resgatar ela bonito. Não adianta ficar na bota de mim mesmo. Aqui, ó. Pronto. Agora eu acho que eu tô mais bonitinho. Acho que agora ela vai se apaixonar por mim quando eu resgatar ela. Pronto. Fui. Hã? Aqui em trás. Aqui em trás? Será que tem mais coisa? Eu vou andar com esse boneco aqui do Sonic X. Não, vamos lá. A gente vai ter que encontrá-la. Mas eu acredito que o Ian comenta o quê? Que lugar é esse? Eu nunca tinha visto. Será que dá pra algum esconderijo secreto? Ô, Igor, toma aqui que eu quero resgatar o meu amor. Você tem o quê? Ela não pode deixar que o Jack se inscreva. Eu tenho que resgatar. Eu não vou resgatar. Pô, menino. Eu encontrei ela, Igor. E como? Come, Igor. Tá bom? Come. 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 Gente, não mentir. Com que você tá fazendo aqui? Come. Que velhice. Esqueça. Quando você já tava tomando a rada, ele vai dar até o chefe. Eu già. Não sei. Daqui vai lendo-a embora. Gente do céu. Agora ele teve que levar uma pônia. Sim, pônia, vamos embora. Ô, Léo. Ô, Léo. Vamos. aqui embaixo meu Deus ele ele tá aqui já sabe que tá aqui vamos embora vamos embora rápido e vamos embora vamos embora chegou ele apagou todas as luzes então galera vai galera deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para perder nenhum vídeo agora vamos embora correndo aqui vamos 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 galera até o próximo vídeo até o próximo falou galera olha só que eu acabei de ver aqui agora tá o Igor o Jax e a Pombini jogando algum jogo aqui que eu não sei que jogo esse é boliche é boliche olha se liga como fazer olha e ó tem que usar o controle para poder ah você usa o controle para poder então arremessar a bola no fim ó deixa eu ver galera eu tô jogando boliche boliche com que é vai 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 agora eu quero ver o Jack quero ver se o Jack consegue será que o Jack vai conseguir eu tô achando inquisito que a pombini tá com aquele lençol o dia todo né parece que tá escondendo alguma coisa você dele de manhã tá com aquele lençol tem que ficar segurando tem que segurar tem que segurar vai eu tô achando muito estranho a pombini ela tá passando na mão também tô dorando um lençol eu não sei eu acho que ela tá com vergonha da roupa nova eu acho que ela tá com vergonha da roupa nova e aí rasgada mesmo será olha isso a paz segura a segura atrás ela não sabe eu tô com vontade de puxar esse lençol vamos fazer isso ai não tem que você vai ficar com muita raiva mas será que você tem que pensar que ela tá escondendo por exemplo enquanto fica distraída a gente puxa como a gente puxa a gente puxa a gente será que ela tá escondendo agora vai 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 o que? a pede segura puxar pode soltar eu não acredito você está com barrigão o que é isso? gente, o que aconteceu? o que aconteceu com esse barrigão? no mundo de juntada não tinha barriga assim? o que aconteceu? você está com medo demais não, Igor, você é barriga de grávida diga, você acha que ela está grávida? é seu, Jax? não é seu, Igor? é vou perguntar a ela, a pome, não é do Jax? é do Igor não, não como que isso foi acontecer, galera? Igor e a pome estão namorando desde quando? não eu achei que ela gostava de mim não, não estou namorando com ela tinha uma sardinha não foi um namoro Jax, ela está ali traindo com o Igor não, eu estava vivendo para sair Igor, mas Igor, desde quando você não falou nada, Igor o que você ganha é melhor 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 caiu até o chapéuzinho dela o que você ganha é melhor ele está grávida meu Deus, a gente está indo até para a cozinha vamos falar alguma coisa sobre o filho mas o que você quiser vai querer vamos seguir, vamos descobrir tudo filho do céu, mas a gente está chocada, você não acredita de chover eu achei, jurava que ela gostava de mim você até comprou isso para ela foi aquela roupa eu ajudei ela a escolher foi você que ajudou a escolher aquela roupa? foi eu não acredito nisso você fez tudo para ela eu mostrei tudo no site para ela comprar tudo? tudo ai, eu não acredito eu achei que a modelo era minha eu também, estou sem entender nada teve um dia desses até que ela estava tipo, tentando fazer de tudo para conquistar então, você lembra aquele dia? será que ela deslou de você agora não quer mais nada com você? mas vamos seguir, descobrir o que está acontecendo vamos, vamos lá, vamos tentar gente, estou sem acreditar nisso será que ela bateu a cabeça e perdeu a memória? eu estou perdendo as forças, eu acho que foi assim a gente, ela perdeu também vamos eu vou tentar, eu vou tentar ver aqui o que? o Igor desse aqui não lembra de nada como assim, não lembra de nada? a barriga dela está gigante será que foi algum vilão que botou alguma coisa para ela beber? não, eu não não, me gravar com um beijo eu não sei não sei como, mas a gente não está barriguosa gente, não sei que eu vou tentar ver vai ser um filme muito estranho olha, tem que fazer um exame de DNA ai, eu acho que é o pai é o outro lá não, eu? eu não será que o Paulo ainda me ama? é um filme estranho, olha eu não sei eu estou sem acreditar até agora três meses? três meses? ele está com esse golpe de velho? meu Deus, parece que ele está com uns dez já como é que é desse tamanho? ele está chamando ele de corpo não é possível isso parece que ele já vai dar certo eu não acredito, Jax Jax, vem cá, vem cá, vem cá daqui a pouco a gente volta eu preciso fazer umas perguntas porque eu estou sem entender nada vai, vai para o quarto eu preciso saber de uma coisa o que a gente precisa fazer? quando foi que você comprou essas roupas para ela? não tenho porque ela disse que tem três meses que está grávida e se ela pedir para você comprar essas roupas ou ela não pedir para você que está de surpresa? porque se foi ela que... na verdade ela só precisava já de umas roupas e aí o que está de surpresa? ah, então é por causa disso então as roupas antigas dela não serviam mais nela será que foi isso e eu não percebi? e se não percebeu eu só estava pedindo para comprar roupa porque a gente nem decidiu a barriga dela então ai, mas é porque ela está sempre com aquelas roupas largas eu não sabia meu Deus, e agora? porque ela usou macacão, na verdade ó, mas eu estou suspeitando ainda que é algum vilão só pode ter sido algum vilão que fez isso com ela porque o Igor, eu lembro o Igor estava o tempo todo jogando ali também em nenhum momento... quando ele saiu daqui, não? não mas que tipo de vilão faria isso comigo? eu não sei vamos fingir que a gente acredita nela que realmente essa história que foi o Igor que é o pai do filho dela vamos acreditar nessa história mas vamos tentar fazer alguma poção para que ela volte ao normal eu tenho quase certeza que ela está enfeitiçada você acha que é enfeitiço? então vamos eu acho que é enfeitiço se a gente chega muito próximo dela dá para sentir o cheiro se você sentir algum cheiro de poção é porque é uma poção mas como que a gente vai reverter isso? então hoje a gente não vai dar porque a gente vai procurar muitos ingredientes só saber se realmente foi um feitiço mas depois vamos tentar descobrir isso, chega próximo dela eu vou deixar ela aqui direito vai deixa eu ver olha isso olha isso oi oi eu queria saber se eu queria saber se ficar mesmo grávida ou se aconteceu alguma outra coisa deixa eu sentir cheiro você viram? e aí? e aí? finge acho que talvez possa ser alguma poção que ela tomou ah foi alguma poção mesmo? foi uma poção toda de poção vamos fingir que a gente acredita nela então que realmente essa historinha que o Igor ao pai é verdade isso e nesse meio tempo a gente tenta ver essa poção pra ela voltar ao normal tá mas como a gente vai fazer essa poção agora? não sei depois a gente vir então galera é isso aí então deixa o like meta diminuir o like se inscreve no canal não dói essa barriga? não dói? ai a gente agora descobriu aqui isso né que o Igor é o pai aqui da fome vai pra ela fazer exame e sair exame? eu acho que talvez ô Pombini senta aqui um pouquinho pode sentar ai eu acho que pode ser isso hein senta ai descansa um pouquinho descansa um pouquinho vem cá Jackson vamos contar pro Igor tudo que ele não sabe fica ai hein fica ai Pombini fica ai Pombini pronto agora a gente já pode falar pro Igor ele só ta fingindo que a gente acredita nela mas a gente sabe que ela ta enfeitiçada ta enfeitiçada? quem foi que feitiçou? porque a gente comprou essa moça tem quatro joias foi algum vilão foi um vilão que fez isso mas a gente não sabe qual então galera deixa o like no meio do lado se inscreve no canal e a gente vai tentar descobrir então quem foi o vilão e também descobrir alguma poção pra que ela volte no mar comenta ai quem você acha que foi o vilão que deixou a fome desse jeito isso então tem um problema galera é o seguinte hoje eu to com uma ideia muito bacana que é assistir um filme de terror as 3 horas da manhã inclusive já estou ali ó já estou ali escolhendo algum desses filmes tem o It é Coisa tem a Anabelle tem o Chuck tem vários filmes ali só que eu preciso da ajuda do Igor e também do Jax para poder escolher algum filme pra assistir então já vai deixando o like aí meta de mil likes se inscreve no canal e vamos lá o que que eles estão fazendo agora mesmo vamos lá vamos atrás deles você tem mais uma experiência do filme nesse momento é você não sabe jogar né gente vocês sabem que são 3 horas da manhã né são 3 horas já isso vocês estão jogando até 3 horas da manhã vocês não cansam de jogar é ele que não sabe jogar tem que ficar ensinando aí Igor você está jogando eu não tenho paciência para ensinar você está jogando o que Igor Fortnite é é sério cadê me mostre eu estou jogando Fortnite eu vou mostrar meu vídeo pra você Fortnite roda aí nesse console vocês não sabem é que uma geração não sabe sério cadê deixa eu ver o Fortnite é gente eu acho que ele está mentindo que ele não quer mostrar ele não está jogando Fortnite é que não é Super Mario é sabia e você está jogando o que Jack é Super Mario é Super Mario eu sou Luigi cadê eu sou Luigi deixa ele me mostre ele é Fortnite mesmo ninguém quer me mostre o que está fazendo vocês não estão jogando coisa nem nada vocês devem estar fazendo alguma coisa aí com certeza às 3 horas da manhã é é com certeza deve ser algum ritual alguma coisa às 3 horas da manhã que vocês estão fazendo tenho certeza é é mas eu tenho ideia melhor vamos assistir um filme de terror às 3 horas da manhã que chegar é é é você só dorme todos os filmes escuta esse barulho caralho eu ouvi aconteceu será que alguém morreu bateu as botas não eu não sei escutei um barulho eu não sei bora vamos assistir alguma coisa vamos vai se tu dormi primeiro eu não vou assistir não eu não durmo você sabe que eu sou o único que fica sempre acordado aham é sempre assim eu nunca durmo ó bora lá cadê eu tava selecionando aqui alguns filmes já tem vários filmes aqui que a gente pode escolher tem o It é a coisa dois um tem o que mais aqui de terror ah tem a série também de projetinhos também tem o que mais ah a Annabelle aqui também é de terror Chucky Chucky o Chucky também galera comenta aí qual que você sai dessas 3 horas da manhã tem vários filmes de terror esse papai noel aqui a terra do igu igu é natal a gente pode assistir esse já fica no clima do natal é super no clima do natal olha isso aqui olha simplesmente aterrador esse aqui rua do medo esse aqui já assisti ah esse aqui realmente é a cara dele de natal vou colocar não gostei daquilo esse aqui esse papai noel malvado vou dar play olha a cara da menina desesperada já vai ser 22 anos olha aí vocês estão preparados? não vocês não estão preparados? não aqui então toma aí que eu vou pegar a pipoca isso mesmo ai eu tenho que fazer tudo você convidou você que arranjasse pipoca né é melhor porque se não depois ele vai dormir é verdade é verdade tudo eu nessa casa tudo lindo é sempre assim Cidio, faça pipoca Cidio, vai no Guaraná Cidio, traga o doce toda hora você tem uma máquina ele não faz nada só que ele sabe dormir jogar mas fazer comida que é bom nunca faz sempre que sou eu que tenho que fazer tu sabe que saiu disso não é? é só um desse quando eu não me ouvir alguma coisa ela até me enrumer algum vilão para poder acabar com ele eu acho que estou com ela ah ah tem o que ir ela sabe que é isso e o que que é isso? tem isso que não sei eu dormi em mim não sei se fosse a corrente não queria ter aquela corrente E aí Sou livre Faça tudo o que você quiser amor E quando deu certo Quando me ligar deles Para ver tudo que o sonho acabou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse filme aqui Por ser que seja ruim não sei Eu não sei não tá com uma cara muito boa É O que não fala O que é bom é a demora do sismo É demorando demais Apaga a luxa para começar já tendo um clima do filme É É Vai Ai Deve ter Leva Que que é Císio É Ciso É Ciso Que foi Ciso 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 tudo bem Ciso 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 Não sei cansado isso aí hein preciso aí tá querendo pegar uma festa ele tá fingindo são três e pouco da manhã ele tá querendo pegar uma festa não é também lá na neta E aí o que não quer ficar para acabar com a gente eu espero que seja brincadeira isso em o mestre mandou a gente tá brincando desse negócio não hein não o mestre mandou é o que que tá acontecendo sísio 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 meu Deus entra na cana gente caraca caraca pegou segura e agora meu Deus e agora que tu vai fazer a gente segura sísio 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 controlado segura ele segura ele joga ele na cama isso meu Deus isso prenda ele prenda ele prenda ele o menino cagou do seu corpo eu não sei o mestre mandou o que o mestre mandou o que o sísio o que eu sou mestre fale agora é oi 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 não não ninguém quer ficar malvado você também ninguém quer ficar malvado aí nesse caso o que a gente foi segura ele caraca ele não quer se dedicar ou a gente precisa guitarra não Hopefully como isso a porção dois assim for por que ter outra poção mas que foi em feitiço Isso tem que ser alguma pancada na cabeça. Vamos descobrir. O que foi? Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Hoje é a melhor opção, na verdade. O que você escondeu? Espera aí. Vamos esconder aqui. O que é aquilo ali? Ele me chamou. Olha só, você está vendo aquilo ali no chão? Espera aí. E se o Cristóvão fez o que o sumo quanto a Jesus usa para enfeitiçar? Então ele está enfeitiçado. Também acho. Então será que ele usou isso para controlar o císio? Pode ser. E agora o que a gente faz? A gente tem que usar ele de volta, mas como que a gente usaria ele? Ele precisa fazer para... Não sei. A gente vai ter que contar assim para ele, ficar sem giranda e falar para ele voltar ao normal. Será que ele está tipo hipopotizado? Olha, mas você precisa de um plano. Primeiro, você precisa capturar ele. Eu? Você captura? Você captura. Você tem que estar filmando tudo, né? Você captura e eu mostro o colar. Mostro o colar? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o que é isso que ele está segurando? Não sei. O que é isso? Está com duas usadas aí? Você está com o colar? Eu estou. Mas você precisa segurar ele para o outro que vai se colar. Meu Deus do céu. Está aterrorizante. Eu estou com o seu direito direito, porque é no escuro. Meu Deus. Vai. Vai. Segura ele. Eu estou com o colar. A gente vai fazer o que volta ao normal, eu prometo. Eu vou ser um picadinho. Ai, meu Deus. Eu não quero falar de um colar. Vai, vai. Você veio de coelho. Ai, meu Deus do céu. Vai para trás. Segura. Segura. Cuidado para não ser atacado. Volta ao normal. Volta ao normal. Volta ao normal. Segura. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Meu Deus está aqui. Está ativado. Não é o que aconteceu? Você está bem, Sísio? Está bem. O que aconteceu? Sísio, você foi usado. Eu não lembro de nada. Você foi usado. Você foi transformado. Transformado. Psicologicamente. Muito mal. Sim. A princípio foi o Sonic X. O meu. Que usou esse colar aqui. Ele quase fez, basicamente, ele fez uma hipnose. Ele fez soa. Ela faz ser brebral. Ela ficou todo lindo. Sim. Ele usou isso em você. Sim, não estou lembrando. Está lembrando? Estou vendo quanto tempo está aqui. Não sei se ninguém precisa atrás de você. Vocês viram muito. É, mas ele ficou quatro. Você vai conversar com você. Sim. É, como será que ele está próximo? Você não viu? Eu não vi ninguém aqui, garotinho. Carinha, gente. Eu estou bem. 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 A gente que nem louco. Meu Deus do céu. Verdade. Eu também acho. Eu também acho. Agora a gente vai ter que pegar o que eu não... O que foi? Ele me pareceu ali. Eu acho que era ele. Se inscreveu que saiu esse vídeo. Eu fui chorar pouco. Tranca, 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 tranca. Então, galera, é isso aí, galera. Você quer me falar o tiozinho para não perder nenhum vídeo? É isso aí, galera. Falou! Eu estou com silêncio aqui nessa casa. Onde será que está o Vivo? Onde será que está o Sonic? Onde será que está o Jacques? Onde é que está o pessoal aqui nessa casa, hein? Espera aí. É um pokémon? Mas eu nem lembro direito de ter algum amigo pokémon. Que pokémon é esse? Eu lembro que ele é o Diago. Eu esqueci só o nome dele. É o Skye? Não sei. É Charmanda não. Charmanda é o de fogo. Deixa eu falar com ele. Perguntar o nome dele. Ei! Ei, qual o seu nome? Meu Deus, que coisa feia, bizarra. Meu Deus do céu. Coloca, coloca. Coloca, não. Estava melhor assim com a máscara do pokémon. O que você está querendo? Meu Deus, é você, Igor. Desde quando você tem esse manto aí de pokémon. É de sempre. Eu tenho esse manto do pokémon com o tafio em óleo. Quando você estiver dormindo, eu vou roubar ele pra mim. É muito bonito, né? É, o manto. Mas quando você mostrou o seu rosto, eu me assustei. Parece um demônio. Que nada. Você gostou mais bonito ainda. Ai, mas você viu o Sonic? Está um silêncio aqui nessa casa. Geralmente o Sonic sempre está fazendo bagunça. Não, graças a Deus. Ai, mas eu não... Vem cá, vamos procurar ele comigo. Vai, deixa ele ficar dormindo. Vou procurar o Sonic. Ah! Meu Deus! O Sonic não está aqui. Mas olha só quem que está aqui. O que? É o Jax. Eu não acredito nisso. Outro que está dormindo. Ai, não. Dormindo com o livro na cara, Igor. Ele estava lendo. Ai, não. Ele estava lendo. O Igor, será que ele estava querendo fazer alguma invocação? Ou será que ele estava estudando alguma magia nova? Não, não. Vai, acorda. Temos que descobrir. Oi? 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 Oi, Igor. Oi, Físio. Oi? Como vocês estão? Tudo certo? Eu estou com sono, mas tudo bem. Então, a gente estava procurando o Sonic, mas acabou encontrando você. Eu acho que eu peguei no sono também. Eu estava tentando resolver uma coisa aqui, mas eu percebi que sozinho não dá. Resolver o quê? O que você está querendo? Então, vocês sabem que eu vi do mundo digital, mas eu sinto muita saudade dos meus amigos de lá. Ah, é verdade. A única amiga que você tem por aqui é só a Pom, que de vez em quando ela aparece aqui. Então, exatamente... Você quer voltar? Eu quero abrir um portal. Será que ele quer trazer a amiga dele, a Hagata? Eu quero trazer todos. Todos? É. Não tem espaço para ter todos. A gente não tem tanto poder assim para trazer todo mundo de uma vez só. Com um de cada vez? Sim. Olha, eu vi em um vídeo que tinha muita gente comentando que queria ver aquela boneca de pano lá. A Hagata. A Hagata? Eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu não lembro. Então, que tal então de primeiro a gente trazer a Hagata? Ah, boa ideia. Mas para isso a gente vai ter que reunir todos os itens para fazer o portal. Isso vai dar no trabalho. Mas é por isso que eu não consegui fazer sozinho. Eu preciso agora de ajuda para a gente reunir todos esses itens. É porque quando você começa a ler aqui esse código secreto, começam a aparecer várias partes da Hagata espalhadas aqui pela casa. Então a gente vai ter que procurar todas essas partes agora. E tem um tempo para encontrar, olha. E tem um tempo para poder encontrar agora as partes dela. Então, já começou, já está falando. Então, vamos procurar então tudo. Então, vamos começar. Isso, galera. Se vocês terem algum item, comenta aí se vocês estão vendo algum item. Tem algo aqui perto que possa ser da Hagata? Meu Deus, isso aqui. Parece o vestido dela. O vestido dela. Perfeito. Encontrou um. Isso. Tá, esse aqui vai ser o primeiro item que a gente vai usar, né? Isso. Onde que a gente pode fazer o portal? Coloca ali. Coloca ali em cima da cama por enquanto. Aqui em cima por enquanto? Isso. Pronto. Agora vamos procurar mais itens para poder trazer a Hagata para cá. Galera, já vai deixando um like aí e se inscreve no canal. E isso aqui, Cisinho? É um laço que ela usou na cabeça, Igor. Nossa, é estranho. O que é que é da Hagata? Isso. Eu posso fazer assim, ó. Não, 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 melhor não, melhor não. Bota ela para a invocação. A gente vai usar para a invocação. A gente vai para a invocação, tá. Será que tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ó, tem uma gosma aqui, rosa. O gosma? Deve ser alguma energia de poder para abrir o portal. Ele pode botar um pouco ali para ver depois. Será que isso me dá energia? Eu não sei. Eu tenho que testar, tomara que funcione. Tá. Tem que achar mais alguma coisa. Peraí, lá no canto. O que é a máscara da Hagata? Parece ser o rosto dela a máscara da Hagata. Meu Deus, eu já estou ansioso. Que riqueza é? Eu estou muito ansioso. Quero ver como é que ela vai ficar. Será que o portal me transforma nela? Eu acho que não. A gente vai ter que fazer a invocação. Não funciona. Não funciona. A gente vai ter que fazer a invocação. Já tem aqui vários itens. Já tem cinco minutos que a gente está aqui procurando todos os itens. Pessoal, vocês acham que com esses itens a gente consegue ou precisa de mais alguma coisa? Eu acho que precisa do cabelo dela. Da pele dela. Para poder invocar ela. Tá, tudo bem. Mas aqui não tem mais nada. A gente olhou em tudo. É, em tudo. Não estou vendo nada mais aqui. Então vamos procurar em outro lugar? Vamos, vai. Vai lá na frente, vai. Confio em você. Vai, Gax. A gente tem que encontrar mais itens. Por aqui não tem nada. É que só tem bagunça de videogame. Só bagunça. Deixa eu ver se por aqui tem mais. Peraí, achou um. Eu achei. É o cabelo dela. É o cabelo dela. Caramba. Com certeza ela vai vir. Isso com certeza é dela. Sim. Eu já vou levar ela. Continua procurando. Isso. Vamos lá. Vamos procurar então agora aqui outro item. Igor, aqui outro. Por quê? Isso aqui é a pele dela. É a pele de boneca. Isso deve servir para poder invocar ela. Não precisa ser a pele dela. Você vai arrancar a pele de que? Não. Não. É pele de boneca. Tá bom. Igual a cobra. Olha, e parece que ele tem alguma coisa também pendurada aqui, será? Mas isso aqui não lembra nada dela, não. Isso aqui. Será que é algum item dela que ela gostava de ficar usando? Isso aqui é o quê? É uma flor. Vamos usar também. Pode ser que siga para alguma coisa. Olha a flor do quarto dela. Isso. Vamos lá. Vai. Perfeito. Vamos lá. Caramba. E agora como é que a gente une tudo? A gente está tudo já reunido. Agora nós temos todos os itens. Isso. Vamos fazer isso. 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 Já está tudo. Igor, coloca em volta. Vai. Coloca assim em volta. Vou começar a brilhar muito, Igor. Ele está brilhando muito. Está brilhando. Está brilhando. Olha, Igor. Está brilhando. Quem você viu isso? Eu estou sem acreditar. Eu estou sem acreditar. Ela foi invocada. Que soltade que eu tenho. Igor, mas para mim ela está um pouquinho diferente. Ninguém acha. Eu estou sem acreditar. Não, ela é exatamente assim. Ela era maior que eu imaginava. Será? Ela é mais alta. Não, mas ela é desse tamanho. Eu não sei não, viu? Eu não sei não. E a gente tem que agora encontrar a Pomeline. É, mas a Pomeline ainda não viu a amiga dela. Acho que ela vai ficar muito feliz quando vê a amiga. Tudo bem. Muito presente para você. Oi, Igor. Você percebeu que todas as meninas que são invocadas nesse mundo, elas aparecem sem voz? Por que será? No início ela falou um pouco, mas agora parece que ela perdeu a voz. Acabou perdendo a voz. Não consegue mais falar. Que pena. Não consegue. A gente tem que ir atrás da voz dela. Isso, temos que encontrar as vozes das duas, que as duas ficaram sem vozes. Isso, eu também acho. Onde será que a voz está perdida? Eu não sei. A gente vai tentar descobrir. Então, galera, já deixa o like aí, metade mil likes. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou. Então, silêncio nessa casa, né, Igor? Geralmente era para estar um barulho, porque você sabe como que é o Sonic, né? Ah, ele deve estar fazendo alguma coisa, eu acho. É muito barulhento o Sonic. Ele encontra ele. Silêncio. Silêncio. Galera, vocês não sabem o que eu acabei de ver ali agora. Porque é o Sonic, ele está lendo desde quando ele tem inteligência suficiente para poder pegar um livro e ler. Porque ele não lê livro. Ele não é o que ele tem inteligência para estar lendo o livro. Mas eu vou tentar descobrir o que é que ele está fazendo. Vem, vem, vem. Essa eu quero pagar para ver, que eu estou muito curioso. Só que lendo livro. Sonic lendo livro. Essa é uma piada, só pode ser. Preguiçoso do jeito que ele gosta de ler. Sonic. Oi, 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 Igor, tudo bem com vocês? É tudo certo, mas o que você está fazendo? Eu descobri um livro de encanto aqui no campo. É certo. Um livro de encanto. E ele funciona de verdade, sabe como eu descobri? Espera aí, espera aí. Antes de você me contar que tal, prepara alguma coisa para mim comer, que eu gosto de escutar fofoca comendo. Agora eu não consigo saber que eu estou muito preso nesse livro. Ele funciona de verdade. Funciona? Então, eu estava aqui à tarde, sem nada para fazer. Sim. Eu estava pediado, eu já tinha jogado todos os jogos, eu já tinha ganhado tudo. Aí eu já não estava aguentando mais. Sim. E o que aconteceu? Eu achei esse livro e eu comecei a ler ele. Sim, desembucha. Não dá para ler. Calma, calma. Isso aqui é uma linguagem antiga que eu aprendi lá no Sonic 1. Sério, eu também aprendi. Eu consigo ler. Você consegue ler? Você consegue? Então, lê para mim. Tá certo, eu vou ler. Aqui está escrito assim, olha. Gente que está inventando coisa, que não sabe ler nada e que estava jogando. Você não sabe nada. Você sabe como eu sei como esse livro funciona? Ah, esse é um encantamento. Um encantamento. De transformação. De transformação. Eu li ele pela metade. E ia acontecer o quê? O quê? Eu não acredito nisso. Mas olha, uma coisa que eu percebi também, que eu olhei aqui para a televisão e está aqui, um incrível circo digital. Você estava assistindo. Não, eu estava assistindo esse livro. Eu estava assistindo o desenho e eu peguei o livro porque eu tive uma ideia genial. O Sonic tem uma ideia, eu pago para ver. Eu tive uma ideia genial. Igor, esse agente... Espera, espera, espera. Igor, vem cá rapidinho. Vem cá. O que vocês vão falar? Nada, nada, espera aí. Daqui a pouco a gente vai... O Sonic disse que teve uma ideia. Dê de quando o Sonic tem ideia. Eu acho que vai dar errado. Viu que deu igual a mão dele ali, olha aí. Ele não sabe nem fazer porção. A gente pode fazer as porções, faz porção tudo errada. Eu vou ver com a ideia dele. Galera, comenta aí o que vocês acham que ele vai querer fazer. Quantoa ideia? Tem nada, fofoca? Já. Posso falar uma ideia? Já. Genial? Já, pode. Então, o que vocês acham de usar esse ciclo de encantamento? Aham. Pra gente trazer pra cá... O que, menino? A Pony. A Pony? O que? A Pony tá presa lá no circo digital. Eu queria trazer ela pra cá. Pony. Marilopony. Não é Marilopony, é Pony. Ela é a palhaça do circo digital. Ah, essa aqui. Isso. A Pony. O que é isso? Então, eu vi esse ciclo de invocação, eu achei que a gente poderia invocar ela. Deixa eu ver. Galera, vocês acham que com esse ciclo a gente consegue trazer a Pony? Comenta aí embaixo. Não consegue. Mas eu acho que aqui tá escrito assim. Pra essa invocação funcionar, tem que deixar muito like. Além disso, aqui embaixo também tá escrito. Que tem que reunir todas as partes possíveis pra fazer a invocação certa. Tem que ter vários ítens. Se não. Hã? Se não. Hã? Se não. Hã? Essa parte aqui tá borrada. Meu Deus. Ó, você vai confiar no Sonic? Não, é só a gente juntar tudo certo que o se não não vai acontecer. Mas você fez uma parte e sua mão virou uma mão de lobo. Mas é porque eu li sua até verdade. É, me dá. Tô com vontade de ruir. Então, bora lá, vamos pra lá. A gente tem vários ítens aqui. Tá, tá. Olha, eu vou deixar aqui aberto, tá? Pra gente não se perder. Pra sua sorte, quando é Halloween, a gente tem um monte de fantasias aqui. De palhaço, de coisa e tudo mais. E como ela é uma palhaça, então acho que a gente deve reunir vários ítens que serão semelhantes ao palhaço. Pode ser, pode ser. Boa ideia, boa ideia. Inclusive, tá tudo espalhado aqui pelo que tá uma bagunça. Nossa, você não tem bagunça. Eu achei o primeiro. O primeiro, Igor, vai procurando outros ítens. Olha esse aqui, Igor. Isso aqui parece muito com ela. Isso aqui é muito. Olha esses. Olha, a Lerquina, ela é uma meia palhaça e meia nué. Mas parece roupa de palhaço. Ah, vamos botar aqui. Bota aí. Isso aqui. Também, é a cara dela, da Pomele. Olha isso, a mesma coloração. Ah, tem um doíte ali pinturada. Não é doíte, porque isso aqui eu fico mal. Acho que não. Você acha que não? Não, é só uma roupa. Pega ali pra gente. Pega lá, Igor. Deixa eu ver onde... Temos que procurar mais. Coisa. Mais coisas pra procurar. Abrela. Achei um. O que? Isso aqui é que eles botam no pescoço. Ah, então coloca, coloca aqui. Mais coisas. Olha quem você aí. Ah, realmente, tá uma bagunça essa casa. Nossa, essa casa de vocês tá toda... É, deixou tudo espalhado. Pra sua sorte, porque eles não tinham guardado tudo. Entendido, você não lava a roupa, não? Isso. Olha a outra aqui. É tudo itens de palhaço, né? Olha isso. Abra aí, esse aí parece até com ela mesmo. Eu gostaria de usar essa roupa. É estilosa. Pronto, coloca aí. E agora? Será? Não, Igor, a gente tem que as bundecas da Lifina também do Coringa, que são palhaços. A gente pode usar eles também pra invocação. A bundecas também ajudam? Ajudam. Eu acho que ajuda, não sei. Bota o teu palhaço lá. Vou botar os palhaços todos. Não sei. Pera, Cis, eu vou colocar você, que você é um palhaço. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Porque geralmente todos os itens que vão pra invocação depois desaparecem. Você quer que eu desapareça? Por que você ficou calado? Eu não entendi. Essa é fonte de energia. Fonte de energia? Sim. Esmeralda do caos. Ai, verdade. Esmeralda do caos. Esmeralda do caos. Geralmente sempre que a gente vai fazer uma invocação, a gente usa ela, porque ela tem muito poder. Ela é boa pra abrir o portal. Então eu vou colocar ela, porque ela pode ser a fonte de energia que a gente precisa. É, pra abrir o portal. Ele vai abrir bem ali, é bem aí atrás de você o portal. Aqui? Isso, tá. Falta mais alguma coisa? Não, não falta mais nada, que eu lembro, acho que mais nada. Mas pode jogar o Igo se quiser também aí. O Igo? É. Eu não, eu não. Vamos lá, então. Ih, eu achei mais uma. Mais uma. Tássia, máscara de palhaço. Segura. Então joga, joga aí, joga. Galera, finalmente vamos invocar a POMINI. Então bora, todo mundo preparado. Vamos fazer a POMINI. Olha aí, você tá começando a brilhar muito, você tá vendo? Tá tudo brilhando muito. Gente do céu, tá brilhando tudo muito. Se afasta, fica muito pra cá. Eu já senti uma energia. Se afasta, se afasta. Que energia, que energia, que poder. O portal se abriu. O que será que vai sair da Lili 20, gente? A POMINI, a POMINI. Se preparem. Tá saindo. Vai sair, se preparem. Não é POMINI. Não é ela, mas é o Jax. É, é o Jax. É pior. Deu alguma coisa de errado que acabou sendo invocada por ele, não é ela. Então, o que será que foi que aconteceu? Hã? Pô, quem que ele tá vivo dessa forma? Será que eu acho que ele não é do bem, hein? Ele tá de tarde, não precisa definir enquanto ele não viaja. Gente, vai, vai. Vai, 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 vai. Ei, bota aqui. Não, não. Não, não. Gente do céu, sabia. O que a gente faz? Eu sabia que ia dar alguma coisa que ia ser errado. A POMINI não veio. E agora? Não, deixa eu. Fecha, fecha. Fico, o que a gente faz agora? E agora, gente? Por que foi que a gente botou de errado lá, aquela no meio? Mas tem muitas coisas, todas da POMINI. E agora? A gente vai ter que fazer uma outra invocação, um outro dia, pra ver se consegue invocar ela. Meu Deus. Gente, mas agora a gente vai ter que mandar ela de volta pro circo. Agora eu já era, Fico. Tem uma da hora de volta também. Não tem. Agora vai ficar sempre a corinada em nossa casa de vez em quando. Culpa, Sola! Ai, então a culpa! A culpa é todo mundo, porque todo mundo ajudou a fazer invocação. Todo mundo quis fazer. Eu vim, não. Mas todo mundo pegou. Gente! Meu Deus! Ai, meu Deus! Galera, é isso aí. Galera, é isso aí. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Fico! Galera, é isso aí. ews A 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 Legenda Adriana Zanotto